Olá, o que é notícia nesta terça? Agora no Giroveja. Veja revelou com exclusividade o conteúdo das conversas entre o ministro Aloysio Mercadante e o assessor do senador Delcídio do Amaral, que comprovam que o governo tentou comprar o silêncio de Delcídio. Mercadante ofereceu ajuda financeira à família de Delcídio e prometeu usar a influência política do governo junto ao Senado e ao Supremo para tentar evitar a cassação do senador e conseguir sua libertação. Ouça um trecho da conversa. O que ele está pensando agora é de algum tipo de solidariedade pessoal e política. E hoje pela manhã, Teori Zavascki, ministro do STF, homologou a delação premiada de Delcídio. O acordo foi firmado entre o senador e a Procuradoria-Geral da República para colaborar com as investigações da Lava Jato. Caberá agora à PGR separar as suspeitas e pedir novas investigações. O ex-líder do governo entregou detalhes que prejudicam ainda mais a situação de Lula e Dilma. E o ex-presidente Lula deve se reunir ainda hoje com Dilma para decidir se assume o ministério. E o mercado financeiro reage mal com a chance de Lula se tornar ministro. Isso porque Lula teria dois papéis no governo. A recuperação da economia com medidas populistas e a articulação política para barrar o impeachment depois da gigantesca manifestação do último domingo. É Dilma tentando salvar sua pele e Lula fugindo do juiz Sérgio Moro, pois como ministro ganharia foro privilegiado.